Tanaka Você viu que vai entrar... Hum... Foi assim... Naka... Eu pensei que você tem que dizer... Eu pensei... Aqui... Mas... O que é isso? Eu não sei se dizer... Mas... Agora... O meu lado... É... Não é uma mulher além de você... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Você está aqui... Eu... 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 Você fora do tempo... Eu... Tá... Tanaka Eu gosto